Se poder ir, 40, 140, 40 reais, 140, ó 40 ainda não ir, 140 reais, 140, ó Põe 50, põe 50, faz um cheque só de 450, fica tudo certo E eu tenho 140, 40 reais, 140, obrigado, valeu, eu tenho 140 Eu tenho 140, uma 140, tá perdendo o quê? O cliente valeu, e 50, né, mas seu nome ir Eu tenho 150, 50, 50, obrigado, valeu, eu tenho 150 reais na oferta 150, vai contigo aqui, 150, 50 Uma, 150, dão-lhe duas, vou vender, posso vender? Parou, 150, não tem mais, ó Vamos tirando o escorpião do bolso aí, é pra ajudar, é pra colaborar É pra contribuir pro hospital do câncer E eu tenho 150, uma, duas, vou vender, parou, liberou É seu querer? Vendi Lucas, parabéns, uma salva de palmas com